Olá, bem-vindos ao De Frente com o Produto. Meu nome é Marcelo, que é analista de produtos da Canon do Brasil. Vou apresentar hoje para vocês a 6D Mark II, uma DSLR Full Frame da Canon. A 6D Mark II possui um sensor Full Frame para você capturar muito mais imagem na sua cena, assim como ela tem o processador Digic 7, onde deixa ela mais rápida, mais fotos por segundo, assim como novas tecnologias embarcadas. Ela possui 26.2 megapixels e ela também conta com a tecnologia Dual Pixel AFC MOS da Canon, ou seja, um rastreamento de foco muito mais rápido e preciso. A 6D Mark II possui um corpo super resistente e robusto. Em sua composição ela tem a liga de magnésio, que dá essa durabilidade e essa resistência, assim como a sua pegada é super firme e estável para você fazer suas fotos e vídeos. Fotografia A6D Mark II possui 26.2 megapixels de resolução. Ela também conta com ISO de 100 a 40 mil, sendo expansível a low em 50, assim como 102 e 400, para você não perder nenhuma imagem, mesmo em situações de pouca luz. Ela também conta com 6.5 fotos por segundo, para você não perder nada ao congelar o movimento. E além disso, ela possui 45 pontos de autofoco do tipo cruzado, que são mais rápidos para a leitura do contraste, ou seja, você não vai perder foco por nada. Bem, e no vídeo, quais são as características da minha 6D Mark II? Ela possui um Full HD em 60p, ou seja, 60 quadros por segundo, para você fazer aquela câmera lenta na pós-edição, assim como um ISO que varia entre 100 e 25.600, expansível a 102 e 400. Mas lembre-se, ela tem a tecnologia Dual Pixel AFC MOS, que é aquele rastreamento do foco durante o seu vídeo, por exemplo, assim como você não perde nada no foco para o registro das suas imagens. Estrutura. Ela possui um LCD articulável, sensível ao toque, de 3 polegadas. Isso facilita para quê? Para que você faça um ângulo alto, um ângulo baixo, assim como o acesso às informações é feito de forma fácil, simplesmente no toque. E ela também tem 1 milhão e 40 mil pontos no LCD, ou seja, a visualização das suas imagens é mais real, mais viva, mais bonita. E não é só isso. Ela também possui a bateria LP6N, com muito mais autonomia para você fazer mais fotos e vídeos durante mais tempo. Bem, ainda falando de estrutura, do lado direito você tem um compartimento de cartão SD, do tipo UHS-I. Aqui em cima temos o seletor de modos, o hotshoe, ou comumente chamado de sapata, e também um visor que facilita a visualização das informações já configuradas na câmera. E olhando agora do nosso lado esquerdo, temos a conexão para o microfone externo, que pode ser, por exemplo, conectado aqui na sapata da câmera, assim como o mini USB para você conectar com o seu computador usando o EOS Utility para visualizar numa tela maior e disparar remotamente, assim como o EOS Webcam Utility para transformar ela numa webcam de qualidade. E, por fim, uma saída mini HDMI, para você conectar, por exemplo, a uma projeção, uma televisão, uma placa de captura, se assim você quiser. E aproveitando que falamos de estrutura do corpo da câmera, dá na mais justo do que falar da conectividade da mesma. Ela possui o Wi-Fi e Bluetooth, que possibilitam a comunicação com o smartphone usando o aplicativo Camera Connect. Esse aplicativo é gratuito, tanto para Android e iOS, e ele possibilita a transferência de arquivos, assim como o disparo remoto facilitando a sua vida. Além disso, ela possui o NFC, que através de aproximação você consegue essa configuração, esse pareamento, e também o GPS para incluir a geolocalização nas suas fotografias. Bem, a 6D Mark II é cheia de tecnologias, é uma câmera profissional DSLR, de entrada, full frame, tudo de bom. Agora vamos entender quais são os modos de exposição. Bem, olhando de cima a nossa câmera, você tem o seletor de modos, e o seletor de modos você tem o M, o AV, o TV e o P, você tem o B de Bulb, o C1 e o C2, que são customizáveis, para facilitar a sua vida durante o registro de algum determinado assunto, assim como o Inteligente Auto, que é esse A+, onde ele se adequa à sua cena, entende a sua cena e se ajusta automaticamente, o Criativa Automática, que é uma forma de você aumentar ou diminuir a profundidade de campo de forma super fácil, e os Cenas, ou SCN, que tem cenas já pré-determinadas, que já se encaixam no seu assunto, e que te dão a melhor imagem para aquela determinada cena. Bem, vamos lá, como é que eu faço para manusear minha câmera para colocar no modo de fotografia manual? Como controlar a exposição? Vem comigo! Primeiro, aqui atrás da câmera você vai chavear para o modo de fotografia. Agora aqui em cima da câmera, no seletor de modos, você vai colocar no M de manual, o modo ninja. Colocando em M, como é que eu faço o ISO de afragmenturador? O obturador é o dial superior, então basta girar o dial superior para mudar o seu obturador. Atrás da câmera você tem um dial circular, basta girar esse dial e você vai mudar o diafragma, de acordo com as aberturas da sua lente. E um botão gigante ISO aqui em cima para alterar o ISO. Você aperta esse botão ISO e gira o dial superior. Então você já sabe mudar todos os pilares da fotografia e do vídeo aqui na 6D Mark II. E é isso aí, pessoal, essa é a nossa 6D Mark II. Uma câmera robusta, resistente, lotada de tecnologias de comunicação. Espero ter contribuído com informações relevantes para você. Se tem dúvidas, reassista o vídeo. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho